Não há como falar em governabilidade nesta hora. O Congresso procura isentar-se dessa responsabilidade da ingovernabilidade trabalhando para provar, por exemplo, aqui a reforma trabalhista. Mas é um péssimo momento para provar reformas, porque boas ideias sucumbem diante da complexidade desse momento, do nervosismo desse momento, da falta de boa comunicação. O governo comunica muito mal, perdeu autoridade para se comunicar com a população e, obviamente, isso enterra boas medidas que poderiam ser adotadas nesse momento.